Seu tipo de arrasta, tá mudando os fãs, o doceio e fica Tá na minha dolar, vem com a tua música Tá na minha dolar, vem com a tua música Vítico gostoso, olha a minha se recita Pode dançar com as colheiras, pode dançar com as amigas Tá na minha dolar, vem com a tua música Tá na minha dolar, vem com a tua música Eu volto, eu volto, eu volto, eu volto É só na plena, vem com a tua música É só na plena, vem com a tua música É só na plena, vem com a tua música Eu volto, eu volto, eu volto A festa vira pra vela, são todos felizes Como a festa vira porque hoje tá contigo A mulher é pra vela, a mulher é pra vela A mulher é pra vela, a mulher é pra vela A mulher é pra vela, a mulher é pra vela E tudo se manda ser lindo, a nada não existe Vida a mulher que hoje está contigo O salão é pra vela, senta, senta É feliz, senta, senta, senta É feliz, senta, 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 senta